Olhando assim, nem parece Goiânia. A neblina tomou conta da cidade e da região metropolitana também. Na rodovia GO 020 e na GO 403, que ligue a capital a Senador Canedo, o motorista precisou ter cuidado. Por causa da neblina, o aeroporto Santa Genoveva foi fechado para pouso e decolagem. Um voo que vinha de São Paulo para Goiânia precisou ser desviado para Brasília. A previsão do tempo para hoje é de máxima de 29 graus e mínima de 19. Calor durante o dia e frio durante a noite. Nublou assim do nada, está bem estranho mesmo. Estava super calor, agora já é tarde e agora já está bem o frio. Para Goiânia isso é incomum, o tempo fechado, os prédios tampados, a neblina faz bem. Mas é bom, né? É bom, é bom. O frio é bem-vindo aqui em Goiânia. E olha que maio nem chegou, mas o goiano já comemora a chegada da temperatura mais amena. Eu esperava mais esse friozinho mais para junho, mas já que está vindo agora, está muito bem-vindo também, né? É bom, é ótimo, é ótimo. Para esse calor de Goiás, estou adorando. Hoje me pegou de surpresa. Eu saí um pouquinho cedo de casa, inclusive saí de regata, mas de repente virou o tempo que foi rápido, né? E ele passou em casa, eu aproveitei e coloquei esse coletinho aqui, né? Porque realmente o tempo deu uma esfriada mesmo. Pegou todo mundo surpreso. Pois é, eu deixei a blusa em casa, infelizmente, né? A gente está chegando agora no período que a gente chama de pecuária aqui em Goiânia, que é comum. E a pecuária, ela pede botina, ela pede o casaco de couro, ela pede a blusa de frio. Então, para a gente é um pouco comum, mas fazia tempo que não fazia frio em Goiânia. Por falar em pecuária, o evento começa daqui a um mês. E tem gente que nem vê a hora de tirar a roupa do frio do armário. E aquela blusa lá, que está guardada lá no guarda-roupa, ela vai voltar, né? Vai voltar, com certeza. Fica muito tempo guardada, agora ela vai voltar. É verdade, é hora de lavar as blusas, né? Com certeza.